No dia 3 de julho, o príncipe Dom Alberto de Orleans e Bragança casou-se com a senhorita Alessandra Pires, em cerimônia celebrada na igreja da Imperial Irmandade de Nossa Senhora da Glória do Oteiro, no Rio de Janeiro. Devido às atuais circunstâncias, o casamento foi muito mais restrito do que a princípio seria de se desejar. Mas certamente não faltarão a alegria e o brilho necessários a um ato tão solene da vida de um príncipe da família imperial brasileira. Felicidades ao casal!